Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E, finalmente, atingi o meu primeiro milhão de poder na conta nova. Levou só o quê? Quantos dias foram? 18 dias, lembrando que foram 8 dias de jump em que não subi de poder, então 10 diazinhos, né? Assim, contando no jogado correto, então foi legal. Estamos aí já no nosso primeiro milhão. E estamos no nosso primeiro CAE, né? Deixa eu sair aqui do... Eu não ia fazer muita coisa, né? Mas aí falaram, por que não tirar o X1? Vamos tirar o X1? Quero um X1, X1, X1. E eu, inocentemente, na minha auto-inocência, falei, vamos, né, pro... Qual que é o... É com o Lorde? É com o Lorde. Eu vou tirar o X1 com o Lorde. O Lorde tá com quanto? Também um milhãozinho de poder, tá tranquilo, tá favorável. Também tá de Budica. Até porque, assim, dá pra poder explicar algumas coisas pra vocês, não é mesmo? Da conta inicial... Olha, esse é o da aliança. Deixa eu ver se ele quer... Dá pra explicar algumas coisas pra vocês e é uma conta inicial, né? Algumas coisas que você precisa saber. Primeira coisa, o que é CAE? É o último evento do dia do... Da... Da semana do Governador Mais Poderoso, onde você tem que eliminar tropas inimigas pra poder ganhar poder. Eu tenho uma playlist completa falando de cada uma das etapas... Deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Cada uma das etapas do Governador Mais Poderoso, Eu faço truques pra você ir melhor nelas e poder ganhar uns prêmios aí, legaizinhos. Então, assista essa playlist que é muito importante se você tá aí iniciando o jogo e quer saber quais são as melhores táticas pra poder ganhar esses eventos. Aqui, basicamente, eu vou testar a minha Budica, né? Aqui a gente tá com todas as tropas que eu tenho, que não é muito. Ele tá aqui de T3, também Budica, não sei quantas tropas ele trouxe. Deveria dar aqui uma investigada antes de ir pra cima, vamos dar aquela investigada legal, investigada marota. Ah, eu vim de Budica Pelágio. Minha Budica tá até bem ocupada, né? O meu Pelágio não tá tão bem assim, ele tá só assim com um. Não tem como eu colocar mais habilidades nele. Ainda. Muita gente tem me perguntado por que que não se usa o Lohar, já que o Lohar tem cura e tem tudo mais. Uma é que o fator de dano dele é muito baixo, 450, só o Pelágio aqui na primeira habilidade dele. Ele já dá bem mais do que isso, dá quase 600, dependendo da habilidade, além de restaurar a raiva. A cura dele é bem baixinha também, 450. É uma cura interessante, mas não tanto. Duas habilidades dele são só pra unidades neutras. A outra cura dele é só quando ele sai da batalha, geralmente quando você sai da batalha você já perdeu a luta, então essa cura aqui você não usa. E mesma coisa pra última habilidade dele. Então ele só tem uma habilidade útil, que seria essa daqui pra batalha, que é muito fraca. Por isso que não se usa o Lohar pra batalha. E por isso que aqui eu estou de Budica Pelágio malupado, porque é o que se tem com uma semana de jogo. Geralmente, é menos que você seja rico e você tenha aí já um calcal bem alpado, porque você comprou uns pacotinhos, um Minamoto bem alpado. Já verificamos aqui o que ele tem. Budica Santzu. Como eu não tenho tecnologia de patrulha ainda upada, eu não consigo ver quais são os níveis das habilidades. Mas aqui ele está com bastante T3, eu acho que eu tenho mais T3 do que ele. Estou sentindo que vai dar bom essa batalha, hein? Estou sentindo que a gente vai ganhar. Beleza, bora atacar aqui. Olha, ele começou fazendo mais dano em mim do que eu estou fazendo, quer dizer, ataque, né? O número pequeno em cima a gente chama de ataque, e o número grande a gente chama de dano. Hum, parece que eu vou perder. Agora fiquei triste, hein? Eita, que eu estou perdendo a batalha. Já estou triste aqui. Minha primeira batalha, tudo bem, tem aquela guerra lá, mas aquela guerra não contou. Porque eu só entrei em rali e bati umas tropas soltas, entendeu? Essa é a minha primeira batalha real no jogo. Vocês não podem fazer perder assim. Eita, e agora? Quem é que está ganhando e quem é que está perdendo? Porque tem um negócio da Budica que é o que a gente chama de Nuker, né? Que ela vai, o dano, o principal dano dela está na habilidade principal. Então, ó, eu já reverti o jogo, já estou fazendo mais ataque nele. Ok. Agora ele reverteu o jogo. Como é que está o carregamento da raiva? Que é essa barrinha aqui do lado. Não, estou perdendo. Minha vida chegou no vermelho antes da dele. Mas, quando chegou no amarelo, foi muito mais rápido. Eita. Olha aqui, ó. Eu só estou aqui estirando e cheirando na minha teca não, moça. Só estou aqui, ó. Eita. É, eu estou perdendo, mas a diferença não está ruim. Não é a surra. É diferente perder e levar uma surra. Entendeu? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Pelo fato da Budica estar com o Pelágio, que ele tem a restauração da raiva na primeira habilidade, a minha raiva carrega um pouquinho mais rápido. Então, pode ser que eu ganhe dele, não no ataque, mas no dano. A gente vai ter que ver isso no relatório. Ixi. Ó, vida risquinho contra a vida risquinho. Será que eu vou levar essa, gente? Eita. Eita. Eu ganhei. É, mas eu ganhei também um pacotinho aqui de... Querida, olha essas tropas. Não morreu nenhuma tropa minha, né? Pelo amor de Deus. Ok. Gravemente feridos. Ele teve mais gravemente feridos. Ainda bem. Tínhamos quase a mesma quantidade de tropas. A Budica dele estava um nível acima. O Sancho dele já está aqui quase nível 30. Ele estava melhor upado, né? 5, 2, 1. Só que a segunda habilidade do Pelágio é para guarnição. Então, não conta para a batalha em terreno. Então, era como se nossos heróis tivessem o mesmo, pelo menos o secundário. O principal estava idêntico, só mudou o secundário, só que era a mesma coisa, porque aqui a gente está aqui, redução de dano e saúde, de infantaria. E aqui eu tinha 4% de ataque de cavalaria e defesa de cavalaria. Primeira habilidade igual. Então, era como se a gente estivesse com o comandante espareado, só que o secundário dele era de infantaria e o secundário era de cavalaria. Lindo, maravilhoso. Os meus buffs de cavalaria, em comparação com a infantaria. Eu estava com mais ataque, mais defesa e menos saúde. O que quer dizer que a tecnologia dele não está bem upada para a infantaria. Vamos dar uma investida aí, Lorde Play, nessa tecnologia aí de guerra que não está boa. Você deve estar investindo mais em tecnologia de farm, né? Não é assim que se joga esse jogo. Tem que upar essa tecnologia de guerra. As unidades, ele estava aí com bastante infantaria, mas só tinha... Ah, não. Ele tinha 40k de infantaria T2, mas pouca infantaria T3. No meu caso, eu estava aqui com um pouquinho de cavalaria T3, um pouquinho de cavalaria T4 e bastante tropa de nível 1. Se eu não estivesse com tanta tropa de nível 1 aqui, se eu tivesse mais tropa de nível 2, nível 3, teria sido uma vitória fácil para mim, porque a tecnologia dele está muito baixa. Então, aqui foi, na realidade, uma batalha entre uma tecnologia um pouquinho melhor, que é o caso da minha, porque eu estou investindo bastante em tecnologia de guerra. Estou também fazendo as tecnologias de farm enquanto eu estou online, mas durante o dia eu basicamente upo as minhas tecnologias de guerra. Então, para o nível 16 está praticamente quase tudo bem upado. A de farmer também está ok. A bem upada também. Então, isso me garante um pouco mais de ataque na guerra, em compensação a minha pouca tropa, porque eu não estou gastando os meus aceleradores de tropa para fazer tropa. Porque eu não acho interessante você gastar acelerador. Eu gastei um pouco agora no evento para poder ganhar alguns prêmios, mas eu não acho interessante você gastar aceleradores de tropa antes de você ter T4, a menos que seja estritamente necessário que você use esses aceleradores para vencer algum evento ou só para terminar um evento, como foi o caso do evento de poder. Eu usei alguns aceleradores de tropa para terminar o evento de poder. Mas, tirando o caso de eventos, guardo seus aceleradores para poder acelerar suas tropas T4 quando você conseguir elas. Diz uma coisa para o upgrade de tropa. Só faz o upgrade quando você tiver suas tropas T4. Antes disso, não vale tanto a pena assim, porque a diferença de poder das tropas não é tão grande. Por exemplo, se fosse T4 contra T3, essa batalha, nas mesmas proporções, a vitória teria sido facilmente dele. Porque a diferença do poder da T4 para T3 é bem grande. Agora, de T1 para T2 para T3, não é tão grande assim. Uma coisa que vocês pediram bastante no último vídeo que eu não fiz foi mostrar os Sankins de poder, para você que está interessado em saber um pouquinho mais do reino, agora eu estou sem aliança. Mas estamos aqui, a família ainda está dominando o reino, assim, maciçamente. Quase todo top 20 é nosso, é da família, está bem tranquilo. Em poder individual também, o pessoal está indo bem, está gastando horrores. Dá até gosto de ver esse pessoal rico que tem por aqui, que iria todo esse dinheiro. E por enquanto é isso, eu acho que esses são os dois Sankins importantes. As guerras são mais pequenas só para conquista de território, não tem muita coisa acontecendo. E é isso. Acho que a minha primeira batalha... Ah, a árvore de talentos que eu usei, que eu quase esqueci de mostrar. Eu estou usando a árvore de talentos para Bárbaros e para Núquer. A Núquer ajuda aqui na batalha, e a de Bárbaros ajuda a economizar AP, fazer um pouquinho mais de dano em Bárbaros, conseguir um pouquinho mais de recursos, porque é sempre bom, está faltando aí recursos. E, então, essa árvore aqui já está me ajudando a tanto fazer Fortes Bárbaros, eu já consegui fazer um Forte Bárbaro nível 2, mesmo não tendo Minamoto, não tendo um Comandante excepcional. E me ajudou bastante aí na batalha, a recuperar minha raiva rapidinho, e vencer, levar essa vitória para casa, né? Alegria para o meu pai e para a minha mãe. Mas eu acho que é isso, provavelmente mais gente vai querer aqui um X1. Tinha mais gente pedindo, mas eu vou fazer aí, eu acho que nesse primeiro aí já deu para dar as primeiras aulas aí, se vocês querem mais, me fala, né, que o evento vai até amanhã, então, quem sabe daí para fazer mais umas estripulias. Lembrando que não tem herói, gente, não tem herói, não dá para fazer estripulia sem herói, entendeu? O que dá para fazer aqui é uma Budi Capelagem, se vocês querem outras estripulias, é na outra ponta que tem herói, beleza? Um beijo então para vocês e até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, ativar a notificação para saber quando é que tem live, quando tem... Todos aqueles negócios que já estão acostumados, né? Beleza, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho